Bater de ovo, bom dia! Vamos fazer? Não tem segredo. Cozinhou o ovo, aí aqui a gente vai amassar a gema, tá? Em seguida, a gente põe a clara nesse barco. Então, vamos amassar bem amassadinho, tudo bonitinho, tá? E aí a gente tempera. Essa é uma ótima opção pra falar, ah, tô enjoada de ovo mexido, tô enjoada de ovo frito, entendeu? Então, ajuda você a continuar consumindo o ovo, que é muito bom, e dá uma variada. Recheia uma torrada, recheia um lanche. Aí agora a gente vai colocar aqui, esse aqui era o restinho do requeijão que eu tinha. Então, esse daqui é o meu iogurte natural, que eu deixei ele ficar um pouquinho mais na consistência de grego, né? Aí você vai temperar a gosto. Eu gosto de colocar lemon pepper e gosto de colocar salzinho, mas você pode colocar pimenta do reino, entendeu? Aí aqui a gente vai mexendo com carinho, pra incorporar, bem incorporadinho. Se você gostar mais amassadinho ou menos, aí é a critério, é o gosto, né gente? Eu gosto que ainda fica uns pedacinhos, tá? E aí, gente, você usa isso aqui pra você rechear um lanche natural, pra você comer com torrada. Eu vou comer com torrada integral e fica simplesmente. Aqui tá a minha torrada. Coloquei na sanduicheira, né, que eu não tenho aquelas torradeiras. E olha aqui. Prontinho, ó. Uma delícia. Você consome proteína, carboidrato, que é necessário. Porque sem carboidrato a gente não tem energia. E variando o seu ovinho de todas as manhãs. É muito importante a gente consumir ovo no café da manhã, gente. De verdade. O ovo é um alimento, é o segundo melhor alimento do mundo. Depois do leite materno é o ovo. Tem tudo aqui que a gente precisa. Tá bom? E tá aqui, ó. Tcharam! Tcharam!